Essa é a modelo gaúcha Camila Lopes. E o conteúdo quente dela tá em promoção na Fan Fever. Até o dia 31 de janeiro. Corre e aproveita que tem muito conteúdo quente lá. Fanfever.com barra Camila Lopes. Você grava com meninas? Não? Não. Ainda não. Mas você tem vontade? Tenho. Bastante. Você já ficou com mulher? Já, já fiquei. Sua vida pessoal, você... Fico. É bissexual? Não me considero. Assim, as que eu acho bonita, assim, sexual, assim, sexy, eu pego. Tá, você é uma bi de ocasião. Bi de balada. Bi de balada. Mas já transgou com mulher ou não? Já, já. E como é que foi? Era uma... Era uma mulher, tipo, meio casada. Uma festa, assim, sabe? Aí ela queria fazer trizal, assim. Tipo... Menage. É, tipo, menage. Aí eu não curto, né? Fazer, assim, com homem também. Aí eu digo, não, mas contigo eu faço. Posso fazer. E o marido? Aí o marido... Sobrou. Sobrou. Mas ele assistiu, pelo menos? Não. Puta, não sobrou nada pro cara. Perdeu a mulher na noite. Mas aí foi a primeira vez que você transou com uma mulher? A primeira vez, não. O que você achou, assim? Era diferente, estranho? Pautou alguma coisa? Não, bem diferente. Mas bom, bom. Mas bom no nível de você gozou com ela, ou bom de foi gostoso, mas não cheguei no clímax? Gozei. Eu e ela gozamos. Ah, sério? Você viu quão difícil é fazer uma mulher gozar, né? Sim, com certeza. Você viu que a gente passa... Ensina pra gente... É que mulher sabe, né? Mulher conhece mulher, né? É verdade. Mas o que você fez pra ela gozar? Porque eu não sei fazer uma mulher gozar. Eu também não. Ensina pra gente. Não sabe fazer uma mulher gozar? Ah, claro que não. Ou talvez eu já tava chupando o buraco do gizinho. Eu falei, aquela vai gozar. Ela falou, querido, eu vou mijar por aí. Aqui, aí não vai sair nada. Não vai sair nada. Ensina pra gente. Ah, chupa o grelo, né? Porque, né? Tem que localizar o grelo, né? Mas chupa como? Lambida, chupada... Tudo, de tudo. Pontada. De tudo. De tudo. De tudo. E o dedo, usa? Usa. Com certeza. Faz diferença. Tá vendo? Cada um é um pack, irmão. 33. Eu não chupa errado a vida inteira. Meninas, cantem comigo, ó. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. Amém.